O presidente Donald Trump acusa os aplicativos de entregarem dados para o governo da China e fala em uma ameaça à segurança nacional. As empresas negam essas acusações. A gente vai falar mais sobre esse assunto com o Carlos Afonso Souza, que é professor da UERJ, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Oi, professor, uma boa tarde. Muito obrigada desde já pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, ensinantes. Bem, para além da questão geopolítica, Estados Unidos versus China, tem aí também uma questão de liberdade de expressão. E, inclusive, baseado nisso, a juíza proibiu, suspendeu, na verdade, a proibição de download do WeChat, né, professor? É, exatamente. E esse ponto é bastante interessante, porque, na verdade, estamos falando aqui de dois aplicativos detidos por duas empresas diferentes. E esse é um ponto curioso, porque tem se falado muito sobre o acordo envolvendo TikTok e as empresas Oracle e Walmart, mas existe também a suspensão do aplicativo WeChat, que foi esse objeto de uma medida liminar no poder judiciário americano. Essa medida é importante porque o WeChat serve como linha de comunicação de usuários chineses que estão nos Estados Unidos e que têm aplicativos de redes sociais americanas proibidos na China. Então, para se comunicar com a sua família ou até mesmo para enviar dinheiro, que eu acho que é sempre bom lembrar, nós estamos falando de aplicativos que são redes sociais, mas que, na verdade, podem fazer muito mais do que isso. No caso do WeChat, em especial, é o que se chama de um super app. É um aplicativo no qual você posta fotos, faz comentários, mas também transfere dinheiro, paga. Em com isso, você tem uma situação aqui importante, que é um país que tem uma tradição tão forte de liberdade de expressão, agora tem reconhecido no poder judiciário que o banimento de um aplicativo não pode ser feito através dessa ordem executiva, como pretendido pelo presidente. Agora, muita gente pode estar preocupada com a proteção dos seus dados diante dessas acusações de Donald Trump, a proteção dos dados pessoais para quem usa esses aplicativos. Nós aqui, brasileiros, que utilizamos algum desses aplicativos, precisamos nos preocupar? Há uma diferença da proteção de dados aqui e em território americano? Há uma diferença sobre o regime de proteção de dados no Brasil, nos Estados Unidos e na China. Com quadrantes muito diferentes aqui de formas de proteção. Mas, na verdade, acho que é importante que todo usuário, que todo usuário brasileiro tenha uma saudável preocupação com os seus dados pessoais como um todo. Vale dizer que, nessa semana, entrou em vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, o que dá ao titular de dados pessoais brasileiros mais direitos sobre o tratamento desses dados, e que empresas estrangeiras que operam no Brasil também precisam se adequar à legislação brasileira. Então, acho que, antes de entrar numa preocupação sobre o conflito entre Estados Unidos e China e questões diferentes sobre tratamento de dados nos dois países, acho que vale olhar para o cenário brasileiro, entender que o Brasil possui leis sobre proteção de dados e que aplicativos que funcionam no Brasil também precisam se adequar a essa lei. Uma revisão na política de privacidade das redes sociais que você mais utiliza é algo sempre saudável e sempre recomendável, para saber se você não está entregando mais dados do que você acha ou você gostaria de entregar para uma determinada empresa. Agora, professora, sobre essas acusações de Donald Trump, elas são baseadas em algum tipo de prova de fato mais concreto ou o senhor vê nisso muito mais uma sinalização política de tentativa de acirramento de confronto com a China? Até agora são alegações e o conflito entre Estados Unidos e China antecede a esse episódio de TikTok e WeChat. Acho que é importante entender aqui que segurança nacional é um assunto que sempre é colocado na mesa como algo que dá início a tratativas, a iniciativas de caráter internacional envolvendo relações exteriores. Mas nesse caso específico do TikTok, o acordo ao qual o presidente Trump parece que já deu a sua bênção, é um acordo que faz com que essas empresas adquiram 20% dessa nova empresa TikTok global. Então, as empresas americanas não detêm a maioria da participação societária nessa nova empresa. E, como bem dito no VT, existe também uma certa confusão sobre os termos desse acordo, com o presidente Trump falando sobre um fundo para educação de 2 bilhões e a empresa dizendo que nunca tinha ouvido falar sobre o fundo de 2 bilhões. Então, acho que é sempre importante entender como a Carta da Segurança Nacional é usada nas mais diversas negociações, nas mais diversas situações envolvendo governos. E não deixa de ser curioso imaginarmos que um aplicativo no qual as pessoas postam vídeos dançando ou fazendo dublagens acabou virando um tema de segurança nacional, ainda mais em um ano eleitoral para os Estados Unidos, que também coloca essa proibição em um outro contexto. E essa questão de disputa tecnológica não é exatamente nova nessa relação Estados Unidos-China, né? Exatamente. Nós temos pelo menos uma década de conflitos envolvendo importantes empresas americanas que buscaram assentar-se na China e tiveram dificuldades, que moveram-se para Hong Kong e depois saíram do mercado chinês como um todo. A gente sempre pensa na internet como uma rede sem fronteiras, como uma rede global, em que um aplicativo criado em um país pode instantaneamente fazer sucesso em outro. Isso é muito verdade. Mas também é verdade que as fronteiras dos países também estão presentes na internet. E cada vez mais, governantes dos diferentes países vão, através dos seus específicos interesses, procurar prevalecer ali situações que podem favorecer determinados aplicativos nacionais, prejudicar aplicativos de países que sejam concorrentes. A gente vem vendo, vem sinalizando situações como essa na última década como um todo. Esse é só um capítulo. Acho que se a gente pudesse apostar aqui para o futuro dessa conversa, é que isso certamente não é o capítulo final de um confronto entre Estados Unidos e China ligado a questões tecnológicas. Temos outras frentes aí adiante, como inteligência artificial, como produção de software como um todo. Então, esse é um debate que vai bastante longe. Professor, eu agradeço muito pela sua participação, nos ajudando a entender esse cenário todo aí. Desejo uma ótima tarde de domingo, excelente semana para o senhor. Obrigado, Lida. Até a próxima. Tchau, tchau.